Vou mostrar essa minha banda Vem pra favela, fica louquinha Prepara, 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 prepara E pina, e pina, e pina, e pina Vem pra favela. Agora, joga a mão em cima! Piano, eu tenho grito Mais uma, mais uma Piano, eu tenho grito Mais uma, mais uma Piano, eu tenho grito Piano, eu tenho grito Piano, eu tenho grito Vem pela frente, vem pela moda